Oi meninas, hoje eu tô aqui gravando esse vídeo na cara e na coragem, já me estressei com essa câmera eu tenho que comprar minha Canon T5 de volta, que vira a tela pra mim, pra eu conseguir enxergar o que eu tô mostrando. Mas enfim, vou gravar assim mesmo, espero que fique bom, se fica alguma coisa desfocada assim de luz, me perdoem, mas é porque eu não tô conseguindo ver, quando eu for mostrar as peças pra vocês eu não vou conseguir ver se tá bom ou não a luz. Mas enfim, o vídeo de hoje é pra mostrar as comprinhas que eu fiz em Goiânia, já foi aos dois vlogs que eu fiz lá e eu não ia comprar nada, juro, eu não ia comprar nada mas aí a gente deu aquela passadinha na Feira da Lua, deu aquela passadinha na Zara que tava em liquidação e aí, né, sabe como é mulher, não resiste. Mas eu só comprei coisas que valiam muito a pena, eu juro pra vocês e agora eu vou mostrar aqui as coisas que eu comprei. Então se você quiser saber, continua assistindo o vídeo, tá? Bom, eu vou começar primeiro mostrando as coisinhas que eu comprei na feira. O primeiro deles foi esse achadinho, ignore minha unha, tá, ainda que eu ainda não arrumei esse vestidinho preto de gola alta, o tecido é maro, não sei dizer qual é o tecido, eu sou péssima com esse negócio de tecido ele é cavadinho aqui, ó, tipo regata e tubinho normal, ele é um tubinho normal ó, eu tô até pensando em usar ele no show que vai ter aqui sexta com uma camisa jeans amarrada e um coturno, sabe? Mas eu paguei 35 reais nesse vestido. Ele tava na promoção, o cara falou e realmente eu acho que tava, porque eu vi depois em outra barraca por 60, eu acho tipo assim, o tecido dele não é aquele fularinho, sabe? É um tecido realmente bonzinho Outra coisa que eu comprei na feira foi essa saia, que eu tava doida por uma saia assim com a barra dela de nuvem e eu achei essa daqui, é tipo aquele, acho que é tipo aquele marsala essa cor, sabe? O tecido dela é tipo aquela em couro eu sou péssima, tá gente? De tecido, ignore é tipo aquele courinho sintético e a barrinha é de nuvem ela veste super bem, dá pra ser usada cintura alta e cintura baixa porque a cintura alta ela não fica tipo curta, super periguete Na mesma barraca que eu comprei essa saia, acho que é tecido cirrê eu comprei essas blusinhas aqui de renda golinha tipo altinha também, só que mais fofinha olha, com um negocinho aqui pra amarrar eu amo essas blusinhas gola alta e com gravatinha, olha eu achei o mínimo e eu acho que eu paguei tipo 50 reais nessas aqui acho que foi 50 e a saia foi 50 também eu gostei tanto da blusa branca que eu comprei a preta também, claro, né? que eu sou a louca do preto e branco olha como ela fica mimosa, gente eu achei ela um charme essa manhã vai ficar uma coisa linda no vídeo na mesma loja também comprei essa aqui, ó, de manga longa já a manga toda rendada renda aqui em cima e também tem a gravatinha aqui, ó fica aparecendo um pouquinho aqui e a gravatinha por cima essa daqui eu paguei 70 reais mas eu achei que valeu a pena daí comprei também comprei também essas blusinhas não sei que tecido é esse, gente cara, eu já falei isso 10 vezes mas esse aqui é outro tecido é tipo aquele aveludadinho, sabe? e a blusa é cavadinha, ó pode ver o recorte e é basiquinha normal tá? mas essa daqui eu acho que foi 40 reais foi carinha por causa desse tecidinho aqui e eu comprei essa cor branca e nessa cor nude olha só e a nude tem esses detalhes, ó essa é a frente ó, esses detalhes aqui que fica legal no colo, sabe? mas eu amei porque tipo assim, é uma básica mas é uma básica arrumadinha que dá pra você usar com várias peças e que ela fica tipo, incrível por causa do tecidinho eu vou aproximar mais espero que dê pra vocês verem mais ou menos como é em uma outra barraca eu achei os vestidinhos tipo assim, maravilhosos que eu amei eu não comprei mais porque não tinha estampa que eu gostava tamanho M as outras estampas que ficaram lá era meio gritante assim, tipo assim não gostei muito era meio breguinha as outras estampas essas que eu trouxe foram assim as que eu me apaixonei e que o vestido cara, veste super bem tu sai com ele tipo, ninguém vai dizer nossa, esse vestido é da feira não, tipo é de uma loja eu tenho certeza que várias pessoas aqui na minha cidade que fossem lá nessa feira iam comprar esse vestido que custou 80 reais e iam vender aqui de 200 fácil gente, porque aqui na minha cidade funciona desse jeito vou mostrar primeiro a macaquinha que é de uma estampa que eu amei eu queria o vestidinho dela só que não tinha então eu comprei a macaquinha olha que mima essa macaquinha eu já até usei postei até no snap muita gente elogiou ó ela tem bojo da cotadinha aqui ela trança nas costas tá não sei se vai dar de ver muito bem ela trança nas costas da cavadinha aqui ó tem uma abertura e olha a estampa dela com essa nega maluca aqui amei, amei, amei foi 80 reais daí na mesma barraca eu comprei mais 3 vestidos esse aqui com estampa de esquilinho que eu achei mimo super romântico apesar de ter bojo eu não gostava de coisa com bojo ele não me incomodou o bojo por isso que eu trouxe e todos tem esses recortes aqui na cintura olha gente, o tecido é muito legal tipo, não é tecido fularinho, sabe? como mais uma vez eu digo eu não sei que tecido é esse comprei o vermelho igual olha só esse vermelho tá lindo esse tecido é diferente ele é o mais durinho e parece que tem tipo mais elastex, sabe? ele estica mais um pouquinho mas também amei e acho que é o meu preferido, né? porque eu já disse que eu sou a louca do preto e branco o de bolinhas gente, olha que lindo você vestir sério não tem como é muito meiguinho foi 80 reais cada peça tipo, vale muito a pena aí fui na Zara, né? na primeira vez que eu fui na Zara eu tipo, vi umas coisas assim por cima mas sabe quando você tá com preguiça de experimentar as coisas? era eu essa pessoa aí depois eu voltei com calma eu falei não, hoje eu vou destrinchar essa Zara aqui de cabo a rabo e achar só coisa que vale a pena gente, eu juro que eu achei eu comprei vestido na Zara mais barato que na Feira da Lua vou mostrar aqui primeiramente eu vou mostrar esse cropped olha só, gente que lindo aí vocês vão me perdoar que esse cropped eu comprei pra fazer conjunto com a saia que tem da mesma estampa igualzinha que eu achei lá e é uma saia lápis midi sabe? fica nossa, fica incrível quando veste ela é bem colada cintura alta e dá aquelas até o joelho bem chique só que tá na costureira pra arrumar que tava com o fio de um solto mas enfim só o cropped era 169 e eu paguei 79 e a saia se eu não me engano foi a mesma coisa acho que ela era tipo 169 ou 179 e eu paguei também 79 então assim um conjuntinho valeu super a pena o conjunto saiu tipo cento e... eu sou péssima digo 160 reais mais ou menos entendeu? daí ainda na Zara eu comprei esse vestido que eu tinha visto no primeiro dia a Carol inclusive comprou ele e eu fiquei ah não, tô preguiça de experimentar e tal depois eu experimento aí quando eu fui lá ainda bem que ainda tinha ele e eu fui experimentar ele é incrível é um pretinho básico ele não é tão básico por causa dos recortes dele o tecido dele veste super bem olha ele tem esses recortes aqui ele tem uma transparência ó aqui e ele era 189 dá de ver um pouco aqui embaixo o preço e eu paguei ó aqui tá 79 mas quando eu fui passar no caixa ele estava 69 então valeu super a pena né e por último por último de roupa eu comprei esse vestidinho aqui não é branco ele é um off-white na Zara também olha eu achei ele super fofo cheio de tiros assim eu gosto desses modelos e ele eu não sei quanto ele custava porque aqui escondeu mas na etiqueta tá 89 e aí quando eu fui passar no caixa eu ainda pensei em desistir de levar ele falei ah não muito básico tenho vários assim quando o cara passou não estava 89 estava 59 falei ah não tenho que levar não posso deixar 59 vale muito a pena pôr um vestido da Zara tecidinho Mara sabe eu amei bom então essas foram as minhas compras de roupa aí eu dei uma passada na MAC também que eu estava doida MAC MAC acho que é MAC agora né que eu vi a Tainara hoje dizendo que é MAC e é eu estava louca por um batom chamado Stone ele é tipo um cinza meio escuro e aí eu fui lá e comprei e acabei comprando um pó também que eu estava querendo um pó assim meio diferente porque o que eu gosto muito ele só vende nos Estados Unidos enfim né não está fácil vou pegar aqui para mostrar para vocês olha o batom é esse não sei se vai dar de focar bem a cor espero que sim que vocês estejam vendo como eu vejo e a cor é Stone tá eu amei eu já usei lá para sair e o pó que eu comprei foi o Estúdio Fix da MAC eu já usei ele há um tempo atrás mas tipo assim eu não lembrava o quanto ele é mara porque agora eu estou nessa vibe de querer aprender a passar um reboco na minha cara você pode até ver que eu passei um iluminadorzinho um bronzerzinho hoje e ele é ótimo para dar acabamento assim eu gosto muito da base da Mary Kay eu uso a base da Mary Kay gosto mais que da MAC mas eu achei que o pó da MAC deu um acabamento melhor com a base da Mary Kay e aí ó é esse aqui normalzinho e é o Estúdio Fix NC30 o batom custou R$73 aumentou os preços da MAC no Brasil mas também o dólar subiu e o pó R$123 carinho bem caro mas acho que vale a pena enfim isso foi tudo que eu comprei eu rodei muito atrás de um sapato metalizado na Renner mas eu não encontrei espero que chegue aqui em Boa Vista para eu poder comprar e rodei muito atrás de um da Arezzo lá que tinha esgotado em todas as lojas mas eu consegui consegui comprar ele aqui em Boa Vista nem acredito então eu vou depois mostrar para vocês no vídeo que eu vou fazer mostrando os meus tênis tá? e depois eu vou fazer mostrando as minhas bolsas eu prometo me perdoem por esses atrasos desses vídeos mas semana que vem vai ficar mais complicado ainda mas eu prometo encontrar um tempinho para vir gravar vídeo para vocês eu quero comprar logo a minha câmera nova espero que quando eu vá em São Paulo em Agosto eu consiga fazer isso e eu vou gravar vlogs em São Paulo podem esperar vou gravar vídeo de comprinhas e eu vou voltar a estudar para o AB gente que eu vou fazer repescagem não deu certo daquela vez mas dessa vez vai dessa vez vai e é isso então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiverem sugestões já me deixaram aqui sugestões de algumas tags eu vou anotar para eu fazer e ah, eu também estou com a ideia de fazer um vídeo vejam se vocês gostam sobre o DIL dispositivo intrauterino que para quem não sabe eu coloquei o DIL em janeiro o DIL de cobre e tipo assim contar a minha experiência com ele que eu parei de tomar de concepcionar essas coisas papo de mulherzinha quem tiver interesse em saber sobre o assunto deixa isso aqui nos comentários para eu gravar o vídeo sobre ele, tá bom? então não esqueçam de curtir de compartilhar de se inscrever de comentar e deixar essas sugestões, tá? beijo tchau 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 tchau